Salve galera, sejam mais bem-vindos a mais um super vídeo de Power World que no canal o Abel joga ao meu lado da maravilhosa, incrível Petussa Kiki Salve galera, vamos pra mais uma aventura em Power World Isso aí galera, e hoje vamos explorar esta nova ilha aqui ó, que nós não exploramos ainda gente, é uma ilha nova, então bora explorar meu amor Partiu! Pra cá Ó gente, o Abel fez a cela do meu pássaro pra mim Ah, mas aqui meu, já vi uns bichinhos que eu quero pegar aqui na frente, não vou nem tirar eles Qual? Tem umas raposas de fogo aqui, bem legal Aonde? É, estavam por aqui, tinha duas aqui, tá que sumiram gente? Ó, peraí, tem um negócio aí em cima, tem um boss aí também Pois é Não lembro desse boss aí E ó, tem uns caras ali ó, iniciante de caçadores clandestinos Ah, esse é nível 23, Abel É, Domínios do Destemor, nível 23 Ah, raposa tá aqui, mas é nível 2 e 3 Ah é, o crate estava aqui já, não, não quero entrar não, agora não Não sei, não rola Agora não Mas pode ir mais pra frente Pode, eu tava vendo aqui ó, tem uns carinha aqui ó, vem comigo Tem uns homenzinhos aqui Vamos matá-los Vamos lá, matá-los Ah, ele tá brigando com o pássaro Aham Vamos lá, na fuça Ué, ué Aí, tem uns pedrinhos, já era, morreu Nossa, que easy Vou pegar o pássaro aqui pra contar pro meu... Isso aí, dá uma porradinha, mano Vai contar pro meu... Vai Agora vai Temos que pegá-los Pegá-los eu tentarei Já era Vai ser grande a emoção Pokémon Temos que pegá-los Beleza, gente Peguei o peito de nível, mozão Aí O que que eu vou aumentar? Olha Fôlego Tá pouco, hein 150, tá bom Vou ficar dois anos farmando Vou aumentar um pouquinho de... Peso Ah, eu tava com um Pokémon que me dava bônus em peso Achei uma estátua Achei uma estátua, mozão? Deixa eu ir atrás da Medusa aí Deixa eu bugar o meu bichinho agora aqui Vamos lá, esforada Bom, já descobrimos que aí tem aquele... Ué, onde é que você tá? Apareceu teu nome, mas sumiu Perdi você, amor Não é a ilha da frente Ah, nossa, a Medusa já tá lá no outro mundo, gente Vamos lá explorar que lá tem outro TP Ah, aqui as raposas, amor Quero pegar, peraí Que raposa que eu não tô vendo? Você não tá vendo a raposa de fogo aí? Mas é nível 3 Mas não importa, elas são boas Olha que bonitinhas Cachorro Dary Wolf Dary Wolf Tem dois aqui Eu tenho já alguns Uau Dá pra pegar mais, vamos lá Aí, 98 Ela é bem fácil de pegar mesmo Aí, ó Eu tinha... Não tinha pega aí o Rob O Rob selvagem e superdente saudável Espírito artesão e lenhador líder Caraca Matou, meu amor Matei os dois Matou, lobeio, meu amor Tem um caçador clandestino por aqui também, ali, ó Tá cheio dos caçadores, ó Essa ilha vai ter um TP lá no fundão, ó Que eu quero pegar depois também Ah, onde é? O que mais eu tinha visto? Tem a bola aqui Olha lá Aqui que lá é gatinho Ó, tem mais... Ah, morreu aqui, amor Os cachorros, ó Morreu Matei Eu falo, essa flecha de três tiras é muito forte É, meu Eu peguei todos os bichos com ela, ó Só não pode segurar muito tempo E nem atiar na cabeça A cabeça é hit Ó, tem o... Olha, o baú Tem tocco Tocco Cadê a estátua? Eu já peguei Era ali na praia, aí, reto Ah, será que eu já peguei também? Talvez sim O mamute aqui, ó Tá com a vida cheia Nossa, Abel Que lugar legal Olha, olha aqui pra fazer base Olha isso aqui, ó Então, mas aqui também tem uns lugares Caraca, gente Gente, eu... Ah, eu já peguei Era aquela ali, né? Ah, tem mais um hobby aqui, ó Hobby, hobby, né? O seu zé, pode pegar, amor Pode pegar aí, não tem problema A gente tá aqui explorando Pra ver o que a gente acha essa ilha diferente O tocco O tocco aqui, gente Deixa eu ver se o tocco é fai Não pode dar o poder Se ele der o poder Ele desmonta, gente Matei Eu quero uma planilha normal Tá vindo Não sabe atirar, amor? Não Um pântano, Abel Pera aí que eu tô agora aqui com um problema meio sério Cheio de cachorro Abandonado, certo? Abandonado por você Vai tudo agora pra bola Caraca, estamos dando dano pra caramba Pelo amor de Deus Pega aí Pega os cotocos Boa Um cotocco veio Outro cotocco tá vindo Ah, que legal O que é o... Os piruzão? Eu achei que o bicho tava... Meu Deus Aqui, ó Prepara a flecha Abel Pera aí, amor Oi Depois você olha na minha tela Eu achei que o bicho tava vivo Tá rolando aí A raposa morreu e continuou rolando pelo marco Tá rolando que nem no arquezão lá Aí, galera, ó E vai upando o... Lenhador líder Nossa, tem um monte de lenhador líder Esse é muito bom Pra você usar pra... Nossa, tô com fome Comer um pão Pra farmar, gente Você bota ele aqui pra farmar e... Vem bastante coisa Não sei pra que lado foi meu amor Tá vendo? Lá do outro ladão já Tô catando aqui Olha o que tem de frutinha aqui Aqui é bom pra dar um farm de madeira, ó, gente O que tem de árvore ao redor aí Pior Mas acho que farm de madeira você faz no... Você faz na própria madeireira, né, gente Eu tô me sentindo no Minecraft aqui Por quê? É uma ilha muito legal, o pântano mesmo Deixa eu ver que direção que você tá Ah, você foi pra lá É deve de ter aí Porque tem um gelo aí pro canto Vamos conhecer o pântano Opa, tem um rói aqui, ó Tá Ah, é o... Ah, o Roy que falou Tá aqui, ó, gente Obrigado, né, também Parece que... Coitadinho, gente Tá tendo pesadelos Olha, o pântano é novidade Não tinha chegado ainda nele Eu também não Aqui é novo pra mim, gente Vamos pegar a frutinha, né, pra levar Tô vendo uns tirão lá, ó Ah, eu mato todas essas carniças Que dou um mapa pra ganhar XP, meu amor Tô perguntando Mas eu não consigo Ó, aqui o lobinho, ó Olha, no meio não dá tanto dano Você tá com flechas especiais? Pode Aí, vamos pegar o lobinho Que eu acho que eu não tenho Eu quero um lobo Aqui tem vários, ó Você vai pra caçar, pô Você também Pega aí, amor É teu? Ah, tem que dar mais um daninho nele Agora vai É... É... Agora aí Ah, tem um baú aqui, ó Baú, baú da felicidade Pega lá, ó Pode pegar, amor Pega o baúzinho pra você Vai que vem o item top Ó, roxo boar Pão, remédio, moeda O baú tá que nem os drop do Ark Ó o mamute ali na frente Só ilude a gente Tem uma parte O pão deve ter tudo diferente, né Teoricamente Eu não vi nada Pior Não vi nada de diferente Só as árvores da mesma coisa Acho que dão, né Ó aí Aí, vai lá Eu juro que eu não tô segurando a vela É uma roca Nossa, aqueles mamutes ali brigassem Ah, daqui a pouco eles vão brigar Com certeza Com certeza Daqui a pouco eles vão brigar Por território É, né Eu não sei se esse bichão aqui Eu já tenho Dez dele Vou pegando tudo, gente Pra upar, né Vamos lá Vamos ver se eu tenho A paca, acho que não Acho que eu não tenho, não Ó, tiro na cara, gente Dá na barriga Pra dar menos dano E, ó Joga a bokebaba nele Olha aí Que arremesso, hein Que arremesso, meus amigos Pegar mais um XPzão Tentamos pegar um bicho aqui Que presta Ai Uh, quase me acertou Mas não Essa é forte, né É nada Ah, é Aí Carrega essa porqueira Dá dois na cara Já era Aí, ó Boa Ae O mamute tá vindo aí, ó Boa, mozão Bateu no mamute? Não Nossa Não bati ainda Tem vários Ih, anoiteceu aí também Aham Anoitece Tem um monte de mamute aqui, amor Caramba Eu ia falar isso E anoiteceu Ah, aqui tem um bicho, ó Green Tail, 17 Ah, é aqui Ah, já peguei isso aí no mundo Pois é Mas vamos matar ele da peça Ó Tem peça de civilização verde aqui, ó Oi Ah, não Isso aí é a estátua É a estátua Onde você tá, meu mozão Vamos lá Aqui na praia Explorando o pantano E vamos já pegar o Green Day A gente já pegou ele, né, galera Mas Boas Tem porque ela pegar de novo Pegar mais uma estátua Que a gente precisa Ah, tem um teletransporte lá no final Ah, a lamanta ali, ó Celarai Que você tinha que pegar Celarai eu já tenho Você falou que a galera Estava pedindo Pra você pegar um planador Não Pra fazer a cela dele Eu já tenho Ah Eu não tinha feito ainda A celinha dele Ou um TP lá do outro lado do Rio Ah, eu já vi lá também Ó, e mais uma estátua de Linfunk, gente Nessa área aqui do mapa, ó Papizeira das galáxias, amor Vamos pegar a estátua primeiro, gente? É, com certeza E aí a gente vai lá no bichinho Eu acho que dá pra matar, gente Nível 17 Na verdade, esse ali é a versão mais forte dele, né, amor? Com certeza O que vem é nível 1, né? É, não Porque vem no ovo O ovo é sempre nível 1, né? Mas é que tem as versões padrões E as versões mais fortes Mas bom que tem esse TP aqui já Tem um baú lá do outro lado do Rio Baú, baú da felicidade Tô vendo lá o baúzinho Vamos lá, vamos abrir esse aqui Ó, um monte de caçador clandestino ali também Tá, vou pegar o baúzinho E daí a gente vai lá pro Greendale Ilha Desolada Oriental Tá, já tô voltando, amor Beleza, peguei flecha e ouro Tá bom É o que mais importa esse baú é ouro, normalmente Tô vendo Tô vendo o poder deles Tentando pegar o homem aqui O poder o quê? Que isso, amor? O que você falou? Mataram o homem Ah, tá bom Lá tem outro lá, ó Dando dano a rua O que é legal? Ele fica em cima d'água Recupera a estamina Nível 3, coitadinho Ah, capturei ainda Olha lá Toma Ele tem Espírito Artesão, Lavell Ele veio com poder bom É, Espírito Artesão aumenta 50% Opa, matei tudo O que é só? Toma Toma Demorou, manzão Cadê o Green Dale? Pra cá Legal a Sarah que faz uma basinha também Eu gostei, gostei dessa floresta Mais um baú aqui, ó E mais uns caras aqui Mais um manezão Vem cá, vem Toma Agora vai você, ó Um poder na cara e Desviou E morreu Morreu? Morreu Caraca, tão mandando ver aqui na florestinha Achei ele Achou? Ah, tô vendo ele Que bonito Então Quanto ele tem de vida? É, 1700 1700 Ele é de quê? Ah, eu acho que qualquer coisa mata ele Ah, tá Vamos tentar aqui Só cuida com Você dá o poder primeiro Pra nós ver Aí ia dar o poderzão aqui Deu E Prá E dar pra Tá bem, dei um É, dá pra dar bastante dano nele aqui Tiriririri Cortador de vento Ganhão de ar Tinha que usar a raposa Tá aqui no tornado Que dá muito dano Às vezes eu temi de matar Errei Poder do vento Armadura quebrada Nossa Deu dano em mim Caramba Deu dano em mim Caraca com a gente. Boa chance eu cair aqui. Eu vou dar uma vazada aqui. Não, o meu bicho tá bom. Eu que tomei um dano aqui agora. Sai! Bora! Eu peguei a raposa. Beleza. Cuidado pra não matar eles. Tá. Traz ele pra cá. Tô vendo, tô vendo. Ih, tá vindo uns lobos aqui, ó. Vai no lobo, vai no lobo. Peraí, peraí, peraí. Ai, tomei. Tomei na cara. Aí, vou nele. Olha lá. O que é? Ah, tá dando um pouco. Ixi, amor. Ah, não. Tá dando bastante, sim. E essa raposa? Agora acabou. Beleza. Ai. Quase tomei na cara. Toma. Ah, agora eu entendi porque ele tá acertando eu, não tá acertando meu bicho. Tá acertando eu no meu bicho. Boa. Acho que ainda não, hein? Ainda não. Mas vai que dá. Ah, lá, lá. Ah! Caraca, tomei muito dano. Boa, Bel. Não sei por que tá dando dano em mim, não no meu bicho. Ah, agora tá com ela morrendo. Cuidado. Tá. Ai, ai, ai. Agora acho que vai, hein? Vai, tenta. Peraí, deixa eu mudar a minha bola. Não, eu vou dar mais uma pancadinha. Meu Deus! Não! Não! Consegui guardar, consegui guardar. Beleza. Caraca, levei um. Vai, 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 vai. Boa! Primeiro chefe derrotado. Ele tá acertando. Acho que no voador ele acerta o player. Sim, mas... Oh, três peças de civilização antiga. Boa, esse que eu tava precisando. Não, na verdade eu tava precisando de outra coisa, mas isso também. Bom, moizão. É, que quebrou minha armadura. É, eu também quase morri. Vamos ver o que veio o rabinho aqui. E... Preciso daquele éter. Éter não, aquele tem... Arr. Não veio, mas veio essa peça aqui que é boa demais, gente. Ajuda a... É, minha armadura também já era. Já era, então. Agora, galera, a gente sempre tomar dano. Não tá comigo. Bom, tem que ver como ele é. Ah, foi pra lá. A gente não tá lá na... Um balão vermelho, você tem chave? Tenho, tenho. Sempre leva chave. Opa, peraí que tem um Roy aqui. Ah, usei a bola errada. Não tem problema. É, toda vez que você captura um, aparece pra mim. É. Cadê a você, mozão? Ah, eu não tô vendo. Você não me vê? Estou te vendo. Matamos aí, galera. Pegamos mais um boss, ó. Matamos não, né? Domamos. É, capturemos, meu amor. É isso aí. Capturemos. Capturamos. Domara no arque. Bam, bam, baram, baram, baram. A gente fala Dino, chama de Pokémon, sabe não acerta o nome dos bichos, né? Não. Aí, moeda, flecha e esquema de arco de triófilo. Que gosta de arco, aí vem um arco melhorado. Cara, que lugar bonito. Deixa eu ver pra onde a gente não foi. Tem mais um TP aqui atrás, meu amor. Olha, Ilhas do Pântano, igreja. Vamos lá. É na minha... Onde é que você tá? Onde é que você tá indo, na verdade? É? Uhum. Bem aí. Tentando pegar um... Tô indo a pé pra ver se eu vejo mais alguma coisa. Eu gosto de... Ó, esse cara aqui, ó. Ah, vai. Vem comigo, XPzão. O teu bicho tá voando aqui? É. Aí, ó. Mil de XP, galera. Cara, criaturinha. Ah, acho que é lá em cima, pelo jeito. Não, é mais pra cá, mozão. O que que tem aqui? Eu acho que é em cima do mesmo jeito. É, daí a gente usa o voador, não tem problema. Tá. O teu tá vivo? Tá. Ó, vem cá, Limfung, vem. Oi. Uma. Não sei por que, às vezes, eles... É quando eles estão de frente, eles estão no... Iam. Matei? Matei. Foi sem querer, mas eu matei você. Ó, pá, tá rolando treta ali. Iniciante... Ah, os iniciantes do caçador. É, é bem em cima mesmo. Vamos pegar o... Sumir aqui mesmo, aham. Pegar o passarinho. Deve ter mais alguma coisa aí, porque... Tem hobby, tem... Dizem que é ruínas da igreja. Ah, tá, tem uma subida mesmo. Opa, bauzito, bauzito. Não, não, eu quero descer. Beleza, desci. Pão, moeda, ouro. E alma. Deixa eu tirar o bicho, a gente se esquece que tá com o bicho, gente. Ilha Pantanosa, ruínas da igreja. Aí, ó. Acho que ele ainda tem uma estátua, não? Ah, tem uma estátua do... Trás dele não tem uma estátua pequenininha? Tá molhada. Boa. Tinha a impressão que atrás dele tinha uma estátua de um funk. Deixa eu ver. Chave de prata. Não, aqui, ó. Não tem mesmo. Eita, aqui você tem a flecha. Bem atrás da estátua. Não tem, gente, não tem. Beleza. Esbravando aqui. O que tem ali? Lobinho, ó. Cachorro aqui, quero pegar um. Cachorro. Cachorro. Vai lá, mozão. Trouxe aí o cachorro. Também, né? Peguei um, Zó. Me largou-lhe o poder. Por que será? Acho que eu tô vendo uma coisa brilhando aqui no fundo. Ó, um monte de Rob aqui. Aham. Tô vendo os Robzinhos. Quero pegar. Eu gostei desses Rob. A raposa é boa também. Esse é o que destrói a base, né? É. Matei tudo. Ó, a bolinha verde dá tudo 100%, sabe? Porque o meu poder de ataque tá bom. É. Nossa, é muito bom, gente. Eu não tô nem usando a melhor aquelas, usando só para as criaturas realmente mais difíceis agora. Porque ela é o dobro do preço, né, gente? Ah, olha aqui, amor. Tão tudo se mexendo aqui, ó. Tão tudo se... Achei o dourado. Dourado ou vermelho. Boa, meu amor. Tem abrir se tiver chave. Tem, tem chave. Sempre temos chaves. E tem uma outra... E tem um... Ah, não. Não é um ovo. É um bicho rosa. Vou pegar um Roy aqui. De lado do ladão. Tá, tô vendo você. Deixa eu só pegar o Roy para fechar meus 10 Roy's. Vamos lá. Opa. Vamos lá, na fuça. Tem um ovo ali, mas é um ovo normal, acho. Pega aí. Boa, galera. 1.200. Já temos quatro do Roy. Deixa eu ir lá onde é que tá a medusa. É, não. É lá onde tá a uma cintura ali. Ah, tá. Deixa eu só pegar o Royzinho. Caçada do Roy. Ah, meu Deus. Tava na... Na... Rob, na verdade. Oh, bosta. Tô morrendo aqui. Não, só o escudo quebrou. 100% é 100%. Órgão de ignição vezes 2. Ó, e se eu tivesse com o Pink King, galera, eu ia tá ganhando em vez de 2. Eu ia tá ganhando talvez 3, entende? Aqueles órgãos ali. Deixa eu matar esse cara aqui. Coitadinho. Teve nem chance de... E matando galinha, né, gente? Aí é crueldade demais. Deixa as galinhazinhas aqui, ó. Pá, 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 pá. Porque, coitado, né? Porque tem que ser uma galinha o bagulho. Ah, que bolzinho vermelho, ó. O que tu acha que vem, amor? Eu acho que vem. Eu não sei, porque eu nunca peguei nada decente. Não é a da Pão esquema de roupa de pano, ó. Uma roupa de pano melhorada. Isso é interessante. Interessantíssimo. Eu nunca pego coisa boa nisso. É, os vermelhos sempre vem. Eu acho os outros que é meio tosqueira. Deixa eu ver se tinha mais um... Ah, tem mais um Tele aqui perto, amor. Isso, tem pra lá. Tá, beleza. Ah, que mais? Pegou essa estátua? Não. Tem uma estátua aqui perto daquele baú que você falou. Paberola. Antes, acho que é antes do Tele, deixa eu ver. Embaixo tem um baú. Ah, é antes do Tele. Tá. Você vem reta aqui, ó. Aqui onde é que eu tô, tá vendo? Tô. Você vai ver, eu acho, que é a estátua aí. É difícil achar Pokémon diferente, né? É, não tem tantos. A gente tem, ó, o tamanho do mapa também, né? A gente não foi pra esse lado todo, né? E diz que quanto maior o teu... Tipo, mais subindo o teu nível, vai desaparecendo. É. Ah, vai aparecendo os mais fortes. É. Tem um cara. Vai dar... Me dá alguma coisa, tio? Se você deparar com um pau violento na escuridão, será o seu fim. Meu Deus do céu. Tem uma taxa portátil. Construa uma base, eu faço o que é mais necessário para se preparar e passar a noite em segurança. Beleza. Cuidado com o pau violento, gente. Na noite. Aqui tem... É você que tá aqui. Deixa eu... Aí, matei. Idiota. 100% já. Então, vamos lá. Tá aí. Falta um. Vamos lá pra base. Que eu quero ver o bichinho que a gente capturou, né? Vamos ver o que ele tem de bom. O gatinho, né? E olha aqui, galera. Exploramos toda essa parte da ilha. Tem esse aqui agora, a crate. Só que é nível 23. E tem essas outras ilhas aqui que a gente... Porque elas estão abertas, que eu não entendo. Porque tem umas ilhas em abertas, né, gente? Na verdade, o mapa do jogo é bem grande, se for avaliar agora. Enorme, né? Ah. A gente não explorou quase nada dele. É poquito. Ah, você tem... O ovo pra encubar ali, tá? Ah, tá. Tem um ovo aqui, gente. Vamos ver o que vai vir. Porque é um ovo comum, né, gente? Então, não sei se vai vir coisa muito boa, não. Veio um mel pra cá, nasceu. Eee! Tá bom. Oi? Tá bom. Tá bom, tá bom. Podia ser pior. Poderia ser pior. Tá de noite já, armadura quebrada. Só ver se a flecha não tá aqui. Não. Ó, veio mais pena. Ah, óleo de pau requintado. É, o mamute também dá isso aí. É, de quem é que eu peguei? Nem ideia. Nem ideia, ou será? Não prestei atenção quem me deu isso agora. Eu acho que foi o bichão. Você não tem nenhum bichinho de fogo aqui pra fora. Por isso as tosas estão apagando. Tem sim. Deixa eu ver. Ah, ela tá fazendo outra coisa aqui. É, tem dois, na verdade. Tem a raposinha e o outro. Tem two de fires. And fire! É... Tá, eu quero ver se eu consigo fazer agora. Vamos ver quanto vai fazer uma cama. Deixa eu aprendê-la primeiro, né? É a cama de pau... Aqui, cadê, cadê? Ah, esse aqui a gente vai fazer também em breve, tá, gente? A fazenda de acasalamento. Bastão de choque. Arma de curto alcance que eletriliza o alvo ao atingi-lo. Quais eletrizados são mais fáceis de capturar? Ah, legal. Ah, que interessante. Interessante mesmo. Pode dar choque. Elmo de metal. Tá, aqui, ó. Cama macia. Essa aqui que eu quero. Aqui eu acho que precisa de algo que eu não tenho. Deixa eu ver. Ué? Aqui. Vai prego e pano. Não vai. Ué? Porque eu não fiz. Que jegue, gente. Eu tinha olhado errado. Então, outra coisa que eu tinha que fazer. Fazer prego aqui rapidinho. Vamos evoluir a base, gente. Vermi de toca. Faz aí uns... Isso aí. Vamos lá. É que eu sou rápido demais pra fazer prego, gente. Pregulza. Fazer uns preguinhos pra nós. Ah, eu passei de nível, ó. Ó, sou bem louco mesmo aqui, ó. Vou aumentar a velocidade. Tô nem aí. Aí, Abel, não bota nisso aí, porque é uns bichos que grafito. Não, mas olha a velocidade, gente, que ajuda aqui, ó. É. Eu não sei, mas acho que tá aparecendo uns vasos de flor na base, amor. Nossa, nem olhou, mas já tá falando. Eu acho que tá aparecendo um vaso de flor na base, gente. Tem que dar uma olhada na base aí. A decoração tá surgindo agora, gente. Nem olhou pro lado, gente. Já tava vendo a minha tela. Olha lá o vaso de flor. Como não? Tô vendo aqui, amor. Botou, é uma flor normal, natural. Pode decorar, meu amor. Não tem problema. Obrigada. Tem permissão? Eu sei. Você tem minha permissão? Ô, cadê o cara que veio me ajudar? Vamos dormir pra os caras me ajudarem aqui, amor? Pode ser. Ó, que bonitinho, ó, gente. Fazinho de flor. Tem várias decorações aí. Posta no meio e bota de parede, amor. Não tem. Tá isso. Você tá no escuro até agora. No meio da casa, né, gente? Olha onde eu fui dormir. Lá na janela. Bem feito, ó. Fica enfiando tocha no chão aí, ó. Ai, ai, ai. Obrigado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos trabalhar, galera. Vamos trabalhar que esses pregantes faz sozinhos aí, ó. Ah, deixa eu fazer pano agora. Fazer pano que eu preciso. Acho que é 10 por cama, né? Ah, o pano é rapidinho. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Fazer esse panite aqui. Aí a gente pode fazer as camas e já evoluir. Dá pra botar mais um pra trás. Agora você chegou. Olha o armário que eu fiz. Ah, o armário de... De colocar cositas. Aqui, ó, gente. Cama de pau confortável. Ah. E os pau dormem bem, gente. Vamos lá, ó. Ah, que bom. Parece que o espaço dela é menor que o outro. Parece uma cama indiana. Ah, é. Uma cama fofinha. Ah, que... Ah, sai quase pra rua aqui. Depois eu vou trocando as outras. Aí, beleza. Vai, 10 pano, gente. Foi bastante pano. Então, prepara a lã. Prepara a lã. Ah, que bonitinho. Ó a galera vindo. Ê, véi, pinguim! Eu era um boss, agora eu tô aqui construindo cama. Nossa, demoraram pra montar essas camas. Olha lá, eu ganhando deles, ó, gente. Olha lá, eu ganhando deles, ó. Ô, seus otários! Passaram, gente. Passaram, passaram, passaram. Não, 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 não. Vamos ganhar. Vamos ganhar, vamos ganhar. Ganhar. Beleza. Quase um empate técnico. Beleza. Acho que agora... Minha madrota quebrada. O que é isso aqui? Um barril! Não, mas eu estou enchendo de decoração aqui. Pra que que serve? Você guarda! Prateleira! É tudo prateleira. Prateleiras! Legal, né? Muito bonitinho, gente. Tem muita decoração legal no jogo. Ah, ok. Agora eu quero ver se eu consigo evoluir. Eu entendi porque eu não tinha feito. Eu peguei um cara aqui sem querer. Vai pra lá, mano. Ó, tem um bugado, com certeza. Esse daqui tá bugado. Vamos lá. Evolução! Aí, melhoria da base. Nível 13. Construir fábrica de linha de esferas. E construir gerador elétrico. Agora começa a ficar... Que chique! Que chique! Eu já tenho isso aí. Você pode colocar mais um negócio daquele ali em outro lugar? Pode, eu posso colocar mais um. Depois o nível 10, eu acho. Nível 10 mais um? Nível 15 mais um, eu acho. É, o nível 20, não lembro. Enfim. Deixa eu ver agora aqui. O gerador elétrico, nível o que é? Girador elétrico, o que mais era? A esfera de... Meu Deus, o chafariz. Tem, essa que o chafariz é sem metal. Aumenta a velocidade de trabalho, mas é bom. De rega. É, não é tão bom. Aqui, o gerador é nível 26, galera. Tem um... Pra mais um nível. E o outro item é a fábrica de linha. Então até a nível 27, a gente vai ter que upar pra fazer as coisas. O que faz o silo? Quando colocado na base, aumenta a velocidade de trabalho de plantio. Ah, cada item tem que fazer a coisa, ó. Canteiro de flor. Aumenta a velocidade de trabalho de coleta. Olha essa armadura aí. Aham, essa armadura tá top. Dá pra fazer a armadura? Dá, vai 40 lingotes, tem que farmar. Meu anjo! O que? Vem aqui, vem uma coisa. O que aconteceu? O que foi? O Tenzi? Cadê? O que foi? Ah, ele não tá com o fuzil na mão. Não, o fuzil é só quando ele vai atacar. Ia fazer um meme. Beleza, agora eu quero ver o bicho que a gente pegou, amor. Eu esqueci de mostrar pra galera. Vai lá, galera. Deixa eu guardar esse cara aqui. Que é o... Aqui, gente. Vamos lá. Gato gigante. Gato gigante. Vamos ver as habilidades do nosso gato gigante. Ele tem... Ele é comilão. Não, ele... É, ele é comilão e tem coleta nível 2. Nada demais, gente. Você pode montar nessas costas para se locomover. Enquanto monta, todo ataque não elemental é fortalecido. Ah, então todo ataque ele dá um bônus de ataque. Interessante. Interessante, galera. Grandão aí, ó. Deixa eu botar ele no chão pra vocês verem. Ele é maior que o normal. Aí, ó. Tá aí. Acho que a gente já tem a cela dele, né? Não, na verdade ele é desse tamanho mesmo, meu amigo. É? É, ele não é shiny, né? Mas eu achei que o boss era maior. Deixa eu ver se minha flecha dá mais dano, gente. Vamos ver, ó. Parece porque eu tinha um desse. Mó! O quê? Eu dei... Meu, eu não... Eu dei... Ah, guardei minha flecha em algum lugar, idiota. Dá muito mais dano, eu acho. É. Eu acho que sim. Deixa eu ver. Ele dá danão também. Esses bichinhos mais fracos, né? Não, parece que ajudou, gente. Agora eu fiquei na dúvida. Vou dar uma testada. Pra ver nos bichos maiores. Deixa eu guardar ele. Deixa eu descer dele. Pegar minhas flechas que eu guardei em algum lugar. Eu acho que é aqui que tem flecha sendo guardada pelos bichos, né? Aham. Tá aqui minhas flechas. Tem esse aqui, ó. Clica no botão ordenar que ordena tudo certinho. A gente tem esquema de besta 1, esquema de roupas de pano. Só que esse aqui, galera, usa... Ele acaba usando as nossas peças antigas. Então, por enquanto eu não tô fazendo. É, só em... O negócio de acasalar, né? Que a gente vai fazer. O negócio de acasalar. Será que você já tem o acesso? Não, o negócio de acasalar é normal. É padrão. Padrão? É padrão. Ah, é verdade. Não tem nada de mais. Aí precisa botar a lã pra fazer agora, hein? Vou ter que botar umas ovelhas. Põe aí. Até cabe mais um, né, gente? Tira aquela de fogo. Tem duas de fogo. Acho que a alpaca, ela... Ela dá mais lá. Você tem mais um espaço também. E tem duas de fogo. Palpídia. Vamos tirar, então... Tem trigo aqui, Abel. Tem que colocar esse trigo na geladeira, não? Trigo, não. Trigo é pra fazer farinha. Do lado você faz farinha. Então, vai 4 minutos aí você estraga. É, tem que botar pra fazer farinha ali. Ah, vamos ver. Quem é que dá lã? A malpaca, a melpaca e... É, acho que essa aqui eu tenho... E o... A kingpaca deve dar muita lã, né, gente? Não, ela não tem. Ela não tem, é um. Vamos botar essa aqui. E essa daqui, pra pegar a lã. Eu vou dar uma boa. Tirei o errado ainda. Qual que eu tirei aqui agora? Tá o Lovander no lugar da galinha aqui. Que já tá trabalhando de novo, tá? Não tá mais com a perna quebrada? Aquele ali só viu uma vez. Esse Lovander aí. Que lindo. Olha o bug do vilão. E a preguiça, hein? Tô morrendo de sono, me ajuda. E a preguiça, hein? E se ela não tá com a perna quebrada mesmo? Não, não tá mais. Olha lá, gente. Dona Bandinha. Olha lá, galera. É isso aí, gente. O vídeo de hoje tô acabando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Corre pro canal da Medusa também pra assistir a nossa série também lá de Power Word, galera. Isso aí. E não esquece o likezão, compartilhar pra ajudar aí a cada vez o canal pra você mais. Beleza, gente? Então, obrigado pelo carinho. Valeu, falou! Falou!